A CIDADE NO BRASIL 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 Se torna tempestade, você vai matar, eu vou levar de flor Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Querida, este homem se morreu de amor Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Querida, este homem se morreu de amor E levame contigo, aunque tenha que sentir dolor Porque eu quero que diga, este homem se morreu de amor Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver, não vou me ver Eu quero te ver, que me veja com o meu coração e o meu coração E tu mirada, vai lá em sua coração, amor Salve-me, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Eu não vou te ver em casa, que eu não vou te ver, eu não vou te ver, eu não vou te amar Estos anos que eu te vero, eu não vou te ver, 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 eu não vou te Amém. Amém. Amém.